Quando a gente fala de C6 Bank, tirando o momento dessa semana, que deu um prejuízo de mais de 2 bilhões, até eu comentei com o pessoal do Black Card Luxo, que esse prejuízo, o banco não quer demonstrar as perdas, mas com certeza as perdas do C6 Bank, eu falo baseado a dados nossos do canal, a quantidade de membros que tem, que não pagam e tal. Então, eu estimo um prejuízo de 8% global, só que registrado, demonstrando ao mercado financeiro, 3%. Lembra da boca do jacaré que eu falei para vocês? Quando a boca se fecha, quebrou a empresa. Eu acho que o C6 Bank, com prejuízo de 2,5 bilhões, ele está nesse conceito assim. No ranking aqui, nós temos 3 bancos digitais, XP, C6 Bank e Banco Inter. 2 carregam cartões Black e 1 carrega o cartão Visa Infinity, né? Então, quando você olha aqui esses cartões, desses 3 bancos digitais, você tem aqui 3, talvez, aí, conceitos de crédito bom, por ser 3 grandes bancos digitais. Então, o C6 Bank, 34% tem o cartão, Inter, Black, 24%, nenhum dos 3, 23%, XP, 19%. Então, ou seja, quem tem menos cartões é o da XP com 19%, o C6 Bank leva vantagem, depois, depois, o Inter leva vantagem, também, perante a quantidade de percentual de pessoas que tem cartão Black, tá? Bem, esses 3 cartões aí, representam que o cliente que abriu conta nesses bancos, buscou por algum motivo, né? Ninguém vai abrir uma conta, de qualquer jeito, se não pensar se vale a pena ou não para mim, né? Pelo menos, o conceito de ter uma conta em um banco digital é você saber se ele vale a pena ou não para você, né? Então, quando você abre uma conta no Banco Inter, no XP ou na C6 Bank, você tem aí um carinho pelo banco, pelo que o banco te deu, né? No caso, essa galera toda, 34%, 24% e 19% tem o cartão Black e Fint do banco, né? E aí, houve umas mudanças durante esse ano e tal, e a gente viu muitas mudanças acontecer justamente com os cartões durante esse ano agora, né? Com o Porto Seguro, o Pão de Açúcar, né? Os cartões Itaú, cartões Bradesco, que diminuíram a pontuação, aumentou a anuidade. Então, os bancos digitais, o C6 Bank, por exemplo, desde o seu nascimento do cartão Black, ele se manteve 2,5 pontos por dólar gasto, né? E eu vou começar a falar por ele, começar dele então, né? Quando a gente fala de C6 Bank, tirando o momento dessa semana, que deu um prejuízo aí de mais de 2 bilhões, até eu comentei com o pessoal do Black Card Luxo, que esse prejuízo, o banco não quer demonstrar as perdas, mas com certeza as perdas do C6 Bank, eu falo baseado a dados nossos do canal, né? A quantidade de membros que tem, que não pagam e tal. Então, eu estimo, tá? Um prejuízo de 8% global, só que registrado, demonstrando ao mercado financeiro 3%. Lembra da boca do jacaré que eu falei pra vocês? Quando a boca se fecha, quebrou a empresa, né? Eu acho que o C6 Bank, com prejuízo de 2,5 bilhões, ele está nesse conceito assim. E legal não é. Principalmente que o banco não demonstra o resultado de perdas que ele tem. Ele deveria mostrar pra todos, os seus acionistas e clientes como nós, o seu resultado de perda, né? Eu acredito que o C6 Bank, ele pra ganhar no mercado, ele abriu demais, já falei pra vocês várias vezes isso. O banco, ele abre demais, ele dá crédito, depois ele retira. Isso não é legal. Quando você gosta de um banco, e esse banco, ele brinca com o cliente, né? Ele vai te dar crédito, ele vai te tirar crédito. De repente, você vê seu amigo, né? Tem um cartão bom, do C6 Bank, que você tinha e o banco tirou. Então, perde confiança. A confiança é mútua, né? O cliente, ele sente confiança no banco, o banco sente confiança no cliente. Só que quando o banco tira do cliente esse benefício, o cliente acaba não tendo mais carinho pelo banco. Então, vamos lá. Quando você olha o C6 Bank, tirando o lado da perda, o prejuízo agora, vamos falar só do cartão. Então, o banco, ele tem sim um cartão maravilhoso aí, né? Se nós compararmos o C6 Bank, esse ranking nosso, ele ilustra muito isso. Que ele mostra os 115 cartões, o ranking de cada cartão, né? E se você pegar de 100 cartões, você vê que o C6 Bank está numa posição até agradável, por ser um banco digital, né? Então, você olha lá, o cartão pontua 2.5. Os pontos nunca expiram. Ele permite você comprar milhas. Ele permite você transferir pontos. Ele manda pontos para Livelo. Ele manda para Latam, para Azul, para Smiles. Ele permite você pedir 6 cartões adicionais grátis. 4 acessos ao lounge aqui, cada. Se eu quiser pedir 10 cartões adicionais, eu posso. Ele isenta a anuidade do cartão Black. Talvez você consiga um ano grátis, 3 meses grátis, e depois continua. Por gastos mensais, 8 mil por mês, isenta a anuidade do Black, 100%. Ou levando 50 mil de investimentos, também isenta a anuidade do cartão, né? Você observa que você tem lá um marketplace, o shopping, que você ganha pontos, muitas milhas ali, né? É cashback com o C6 Bank. A pontuação dele é 2.5, mas, estrategicamente, você pode transformar esses pontos em mais pontos na hora de uma bonificação de pontos, né? Então, o cartão, ele tem um preço muito grande, principalmente para os clientes jovens do banco que usam o cartão no dia a dia, né? Bem, o spread do cartão é 4% e o dólar praticado é o comercial para fora do Brasil. Se você usar o cartão global deles, dólar, nos caixas do Chase, você não paga tarifa bancária, de saque, né? Então, já é um benefício a mais para quem é cliente do C6 Bank. Se você pegar a mesma comparação do C6 Bank com o Santander Select, por exemplo, o Select usa o cartão de débito para fazer saque nos caixas do Santander sem pagar tarifa. O C6 Bank, com o Chase, eles usam o cartão global débito e também não pagam tarifa, né? Então, você vê que o C6 Bank, ele tem um apelo forte para o mercado de alta renda também, já que eles lançaram agora o global, que é o Partners Alta Renda, que é o segmento como se fosse o Select do C6 Bank ou o Prime do C6 Bank, né? Então, você observa que o C6 Bank tem muita coisa e se você pegar a conta corrente mais cartão de crédito, ele carrega muitos benefícios. Tag de pedágio, sem tarifa, adicionais que não tem anuidade, o titular que eu acabei de falar para vocês, salavírio do Lounge Key limitado ao Mastercard Black, né? Então, você vê o C6 Bank com um banco digital assim, para quem gosta de um banco que não cobra tarifa, no caso da conta corrente e não da conta débito, que a conta débito agora cobra R$ 4,99, né? Mas a conta corrente não cobra tarifa, ainda não cobra, né? E o cartão, você pode ficar livre da anuidade de formas diferentes. É, por cashback, você recebe e mata anuidade, ou trocar os pontos átomos por desconto na anuidade, ou por investimentos, ou por gasto mensais. Então, existem formas de conseguir diminuir esse gasto com anuidade de cartão, através de pontos, milhas e tudo mais, né? O C6 Bank, ele continua sendo um cartão bom, para quem busca um cartão Black que pontua bem, que dá para dobrar a pontuação, o Black deles tem anuidade 12 de 85. E se você conseguir isentar a anuidade, e ganhar os pontos, e transformar o dobro dos pontos, vale muito a pena o cartão Black do C6 Bank. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.